Bom dia Juliana. Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade. Hoje vim trazer os destaques do cidade997.com.br. A primeira informação que a gente traz nessa terça-feira é que o prazo para envio da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural de 2023 termina na próxima sexta, dia 29 de setembro. O envio começou desde o dia 14 de agosto. A declaração deve ser entregue até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de setembro, no caso da sexta-feira. É importante também ficar atento a esses prazos, porque o tributo precisa ser pago por pessoas físicas ou jurídicas que possuam, a qualquer título, um imóvel rural. A declaração precisa ser enviada por meio do programa gerador da declaração disponível lá no site da Receita Federal. O Ministério da Fazenda informa que o programa Receita Net pode ser usado, sim, para a transmissão dessa declaração. A primeira parcela precisa ser paga até a próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, e as demais até o último dia útil de cada mês. Serão acrescidas aí também juros selic mais de 1%. A Receita Federal também prevê multa para o não pagamento do imposto aí dentro do prazo. Lá no site, cidadenovo97.com.br, dá para você conferir todos os detalhes sobre o calendário de pagamento da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. Também há destaque no site da Rádio Cidade que três carros com registro de roubo foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal. Os veículos foram encontrados na BR-232, em São Caetano e em Belo Jardim, e na BR-423, em Garanhuns. Segundo informações da PRF, dois motoristas foram detidos e o terceiro veículo foi recuperado em ação conjunta com o 15º Batalhão de Polícia Militar. Os três veículos haviam sido roubados em Recife e em Olinda. Dois motoristas foram detidos e podem responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Outro destaque do site cidadenovo97.com.br é que a Fundação de Cultura divulgou a lista de objetos proibidos no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga durante o Motofest 2023. O objetivo é garantir a segurança das pessoas que vão estar presentes ali nos três dias do evento, que será realizado do dia 28 ao dia 30 de setembro. Ainda segundo a Fundação de Cultura, crianças e adolescentes desacompanhadas dos pais ou responsáveis não poderão entrar no Pátio de Eventos. Atenção para a lista de objetos proibidos durante o Motofest 2023. Não será permitido levar para o Pátio de Eventos armas de fogo, armas brancas, drogas ilícitas, aerosol, fogos de artifício, mesas e cadeiras, culé, caixa térmica, bolsa térmica ou algo similar, garrafa ou copo de vidro e também guarda-chuva. Esses são alguns destaques do cidadonovo97.com.br, mas tem muitas outras notícias por lá. Eu já convido todo mundo a dar aquela acessada e ficar por dentro das principais informações do dia de hoje. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. 10h28, o assunto agora é tecnologia.